Mas é uma grinda 17, o terror das cadelas DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos Aqui é o Pikachu, faz novinho eu vou mandar Aqui é o Pikachu, faz novinho eu vou mandar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá Manda pra elas brinquedo A porra da bruxa é sua Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser Aqui na cidade Alto avô te ensina a nova dança Pega na minha e balança Bota na boca e mama 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 É uma grinda 17, o terror das cadelas DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos Aqui é o Pikachu, faz novinho eu vou mandar Aqui é o Pikachu, faz novinho eu vou mandar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá Manda pra elas brinquedo A porra da bruxa é sua Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser Aqui na cidade alta avô te ensina a nova dança Pega na minha e balança Bota na boca e mama 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 . . . . . A CIDADE NO BRASIL